Opa, ya! Pessoal, beleza! Aqui estou, mais um dia novamente com o Codio Obai Dessa vez, mano, estamos com o primeiro vídeo da nova temporada Season 6 O Codio Obai é tão aguardado Season 6, tá? Eu acho que toda temporada 6, todo mundo ali fica no hype e tal E tamo de volta, mano, tamo de volta e como sempre Quando atualizo aí a nova temporada, quando vem a nova temporada com buffs e nerfs Eu venho aqui e gravo pra vocês vídeos testando as armas que foram buffadas Primeiro as armas que foram buffadas, depois as armas que foram nerfadas E hoje eu vou estar testando a primeira... uma arminha aí, mano O que eu falei pra vocês? Galera, essa arma vai ser buffada Em geral, tava falando pra mim, não, Luga, essa arma não vai ser buffada Mas foi, foi buffada Antes de tudo, eu queria falar pra vocês que sim, a minha voz tá horrível Beleza? Tô quase, tô um pouquinho louco aqui Porque eu tô com dor de garganta ainda Mas não vou deixar de gravar pra vocês, já Pelo menos um vídeo por dia Eu vou estar gravando pra vocês, mesmo com essa voz horrível Eu acho que dá pra entender eu falar Isso que importa, tá ligado? Isso que importa E, mano, já explicaram qual que é a arma que a gente vai estar testando hoje Que é a arma que eu mais tava ansioso aí E que eu falei pra vocês lá atrás, mano De tanta gente tá reclamando dessa arma que já tá forte Mas quem sabia usar essa arma aqui? Já tava forte, já tava quebrada pra mim, tá ligado? De tanta gente reclamar Tenta gente falar que ela é ruim, beleza? Que a galera aí que falou que ela é ruim e tal Ela vai ser buffada E buffaram a nossa querida Oden Sim, mano, eles buffaram a Oden Tá, mano? Isso não foi só um buffzinho, não, fi Foi vários buffs Uns buffs ali que a gente... Mano, eu acho que ela vai quebrar o jogo Beleza? Não joguei com ela nenhuma vez ainda Acabei de atualizar aqui o jogo, demora Não é pela Play Store É só você entrar no game que já vai atualizar aqui, demora É uma mid-season Na próxima temporada Vai ser a big season aí sim atualiza na Play Store, fechou? Mas antes, eu quero dar uma conferida aqui No que que veio de novo nessa season, demora Novamente peço desculpas pela minha voz, beleza? Primeira coisa é que mudou o lobby O lobby mudou, mano Tem o jato ali atrás Que agora sim Tem o jato no Battle Royale Será que é uma nova parte? Uma nova cidade que veio lá no Battle Royale? Ou não? É só o fundo mesmo O jato eu tô ligado que tem, trem Outra coisa que eu quero ver também, mano É se ela tem aqui a nova arma Que sim, mano A nova SMT aí no jogo Que meu guia Mano Vamos ver Vamos ver a nova SMT aqui, ó KSP45 Ela tem ali o dano de 34 Quanto que tem, vai que 10? 24 Tá Cadê isso? Caraca Uma SMT Caraca, olha isso Não tinha visto Lançaram uma SMT aqui Vai chegar no passe, tá, mano? Com 75 de cadência E 34 de dano Que isso, cara? 34 Quanto que tem a... A... Como que chama? A CBR4, mano Que é uma das melhores SMT Que é não É a melhor SMT do jogo atualmente 24 de dano E 80 de cadência Me... Ortei toda de mobilidade Ela tem mais mobilidade Tem um pouco de precisão ali Alcança mais ou menos Controle de 41 Mas eu imagino que ela não é uma arma Que tem muito recur Demorou Pelo menos nos vídeos A gente ouviu o vídeo lá, tá ligado? Só a estatística eu não tinha visto Mas eu vi o vídeo lá Até mostrei pra vocês aqui no canal O vídeo dela e a gameplay E parecia que ela não é uma arma Com muito recur Parece uma DKS misturada ali Com uma... Uma QQ9, tá ligado? Vai ser quebrada Vai ser quebrada Outra coisa Será que já tá aqui a nova pistola? Ah, já tá aqui a nova pistola, mano Eles voltaram a trazer duas armas pro Season LK9 Teu dano em 25 Cadê 72 É uma pistola automática, tá, mano? Mobilidade de 11 É da hora E aí... É mobilidade dela, né, velho? O que mais que veio? Se a gente vir aqui em eventos, ó A gente já consegue ver o diário A personagem nova do diário Se eu clicar aqui não vai aparecer ainda Beleza? Porque o paz e batalha não chegou, demorou, mano Só a atualização Sazonal E o UDSAQ Então, como eu disse Já tem aqui os buffs e nerfs e tal Já a atualização nova arma Mas a nova temporada Esse ainda não chegou, tá ligado, mano? Mas é isso, galera Sem rolações Bora vir aqui, ó Vou fechar e abrir o jogo Beleza? Porque quando você abre o jogo Aparece ali Todas as novidades E os buffs e nerfs Da Season, demorou? É isso que eu quero ver Eu quero ver quais foram os buffs Porque eu já esqueci Não, tantos buffs que deram na Oden Vocês vão ver, mano Velhos Vocês vão ver Vamos ver aqui os buffzinhos Que deram nela Aqui, ó Aparece aqui, ó Multijogador Eu quero direto pra Oden, mano Ataliação do Battle Royale É... Canhões Outras otimizações O resto do bagulho de otimização Da hora Deixa eu ver Otimização da interface De aviso Ah, não Isso daqui é do Battle Royale Nova arma Melhor Oden Beleza? Pode ficar tão louco Que eu vou testar todas as armas Com vocês Trazer a classe também Demorou? Oden Capacidade de carregado aumentado Agora você tem mais balas O pente Velocidade de recarga Aumentamos Você carrega mais rápido agora Velocidade de movimento Aumentou Seu personagem vai andar mais rápido Agora com ela Demorou? Que era algo que realmente Era meio chatinho dela Era um personagem andava bem lento Velocidade de movimento da mira Também aumentaram agora Meu Deus Você vai conseguir dar mais rápido Daqueles famosos spray transfer Que atirando um inimigo Vai passar por outro Mais rápido Basicamente isso E a velocidade de mira em si Também fomentada Você vai abrir a mira mais rápido agora Agora com a arma E Super Sword Colosso Que é um acessório dela Reduzimos o efeito negativo Da velocidade de mira Mano, é muito buff É muito buff Então bora testar Eu não testei ainda, tá ligado? Vai ser a primeira vez com vocês aqui Na ranqueada No ranking de mais tryhard Do jogo E meu headset Tá tudo lá frente aqui Meu Deus do céu Olha isso aqui, velho Ave Maria Mas vamos que vamos Vamos que vamos Tô aqui no lendário Já tô com a classinha Lembrando a classe vai aparecer No meio da gameplay Beleza Bora que bora Tô aqui com 8.13 e pouco pontos E assim que vai lá dentro Volto com vocês Pede desculpas aí pela minha voz Demorou Mas espero que vocês Estão entendendo O que eu tô falando aqui E se divertem aí com a gameplay E também vamos ver Vamos ver se ela Nova arma quebrada Apesar que pra mim já tava quebrada Vamos ver se ela ficou mais quebrada ainda Vamos ver se ela ficou mais quebrada ainda Let it go Let it go, mano As caras aqui no mapa Summitzinho Vamos aqui Vamos, mano Summit não sei se vai dar muito bom de Queode não, cara Antes o buff Pelo menos não dá muito bom não Porque geral vai estar de 90 Pode marcar o que eu tô falando Geral vai estar de 90 Mas, mano Bora ver a abertura de mira Meu Deus Mobilidade Caraca Mano, é visível É nítido O buff de velocidade Tanto na abertura de mira Tanto no personagem em si, cara Tá muito mais rápido, filho Vou por cima aqui Eu ia por baixo, mas Bora por cima Tá, tem o cara aqui já Deletado Mano, é dois tiros Vem Puxei 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 O cara sumiu O cara sumiu Tá Boa time Tem que pegar esse B aí, velho Meu Deus Deletado Um de vida Ó, velocidade é carga Tá mais rápido também Mano, a arma toda tá mais rápida De todas as formas possíveis Meu Deus Pirei tudo O cara aqui sim E, mano Lembrando, hein Tô de nuvinha Tô de nuvinha Quem quiser comprar Vai estar na descrição aí pra vocês Com o cupom Lugar10 Que tem 10% de desconto aí Fechou? Mas, bora focar A abertura de mira realmente Tá mais rápido Tá mais rápido O personagem Demorou Recuo essas coisas Tá o mesmo Ai Ah, mosquei Que arma é essa? E PSH Que também foi bufada, hein Segura bem Segura bem, time Segura bem Segura bem Tô no C, tô no C Boa time Time tá bem, time tá bem Vamos perder o B Hum, só porque eu falei O de vida Não, 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 não Tão bem então Filha da mãe Mano, vou ter que unchar esse B Eu tenho trofe aqui Ai, não vi Calma, eu fiquei perdo Mano, tô cercado Eu tô literalmente cercado Ah, botaram o bagulho Dá carinha Meu cu dela é de boa Controlar, mano Ela só tem recuo vertical Com essa classe aqui ainda Não, não, não Ui, quase morri Puxei, boa Mano, ela tá muito mais rápida Tá muito mais rápida No Battle Royale Essa daqui vai fazer estrago Mais ainda Larga essa peça HI, parceiro Boa, tão bem, tão bem Só manter, só manter, time Segura bem, segura bem Puxa em mim, não Mano, tem que destruir Esse escudo aí, velho Foi um Foi dois Boa Ai, safado Tava nem tadinho Ele nem tinha visto, velho Vou avisar pra nós Meu time tava buscando Na dominar E dominar, velho Os caras, eles não Tão segurando o ponto Tá, tem um ano aqui em cima Ih, parceiro Ele quer trocar corda aí Tá quebrado Quebrado essa arma Boa Não, essa primeira rádia é deles Meu time tá moscando muito Não, essa primeira rádia é deles Já era Ah, tem um ano em cima Bora no show, bora no show Deletado Oi, também Tô no bem, tô no bem Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Cadê vocês? Já aconteceu com os caras Nascendo Boa, Junior Peguei, pega, pega Peguei, peguei Só montei agora Vem Oi Tem outro cara aqui Ah, mano, vai pegar C Ah, mano, vai pegar C Tô chegando, tô chegando Vai, 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 gente Ih, pegaram C Puta, que foi Ih, mano Lá que você tá catando aí, parceiro Hum, nossa Caraca, tem 10 Primeiro no time deles É o novo modo de jogo É 5 contra 10 Ih, errou miss GG, o rádio é nosso Tamo bem 75 a 75 E tá empatado Caraca, primeira vez que acontece isso Empatamos o modo, velho Mano Tá muito mais errado, galera Tá muito melhor Essa arma aqui tá quebrada Abertura de mim Eu olho que eu tô no mapa pequeno, galera Imagina em Fire and Hand Stand Off Caraca, aqui eu tô na desvantagem Contra a P90 Contra a Mach 10 PPSH Que os cara tá usando Você é louco, mano Gostei Tropes, eu falei pra vocês Mas essa arma vai ser buffada Os dois Hum, mosquei Mach 10 Caraca, velho Vai B, vai B Break o meu time não tá dominando, mano Os cara tão pensando que é mata-mata Safado, pegou ainda Dominando, dominando Eu não sei o que os cara tá nascendo Peguei Galera, tu tá concentrado, mano Não tô nem falando muito Caraca, hein Tudo com você, irmão Vou pegar esse aí Boa Puxa não Ah, eles estão nascendo lá Ah, mano, vai pegar Não vai pegar Quero ver É, pegou Pode pegar Essa PPSH Tá roubada, hein Essa PPSH Tá deletando, fi Ó, mudou a espada de novo, eu acho Cara embaixo Matei Mano, de olho que esse cara atirou Esse negócio Não, não, não Piedade Mata esse cara, mata esse cara Boa Ó o bugolinho deles Bora, bora, bora Rouba, rouba, rouba Nossa, triple cap esse cara dá, mano Só segurar agora Ah, mano, vai pegar Ah, mano, vai pegar Ah, mataram já Ah, eu não vi Nossa, tô cego Eu não vi esse cara Juro Boa, time Triple cap de novo, fi Só manter assim Só manter assim que é nosso Que isso O time tá na hard Não deixou pra mim, velho É, não vou matar mais ninguém, mano O time simplesmente Viram? Nossa, nossa, nossa GG Cara Tá quebrada Até bugou aqui o cavo Tá quebrada Essa arma aqui, velho E vou mais uma partida Tá muito forte, mano A abertura de mira tá boa Mobilidade tá boa Operar uma arma com 200 mil de dano, tá ligado Recarga, tá da hora Tá ligado Tava com o recuo dela Sem fã de banho Comenzinho com essa classe Lembrando pra aparecer No meio da gameplay Muito boa Mas, mano Vamos mais uma partida Que eu gostei, velho Melhor deveria estar indo Mais uma partida, tá ligado Porque como eu disse Tão percebendo que eu Tô com dor de garganta, tá ligado Tô forçando muito minha voz Mas é isso, vamos mais uma Eu gostei Eu gostei tanto Que eu vou mais uma partida Ih, foi uma gata Morreu Já era Vai, 3 oddbang Calma Foi um Larga Calma Cuidado, cuidado, cuidado Nossa, mano Só vem inimice e bang, velho Só vem inimice Com dois spawns, time Cuidado Ih, mano E matar uma amiga Pelas costas? Safado Ai, eu mudei Eu mudei de alvo, velho Não matei nenhum dos dois Ih, mano Eu caio contra o time fechado, hein Olha lá Contra um duo Tô jogando sozinho Caio contra o duo Aí, aí tá certo Operar não? Entra nesse ponto aí, gente Vai pro novo, é pro azul Tem que atratar, tem que atratar Boa Nossa, o mantigo pega ponto Ih Bota o trofezinho Bota o trofezinho Trofezinho Puxa Matei Vem também não? Ó, recarga, recarga Tá bem mais rápido Tá passada aqui não, parceiro Vem também não Levei todo mundo Cara aqui Cara aqui Toma essa varada, meu parceiro Não, 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 não Vai no machete Matei Pelo menos eu matei Vai pro lado, vai pro lado Cara aqui Bora no chill Bora no chill Boa Deletado Foi Ah, nasceu atrás Olha o cara de order também Cara, nasceu atrás de mim, mano Esses, mano, tem uma sorte de respawn, mano Que eu não entendo, velho Eu nasço lá do outro lado do mundo Os caras nascem do lado, ponto Vem não, cachorro O cachorro foi nerfado, né Só segurar, só segurar Larga, mano Esse ponto é nosso, pô O ponto é nosso Já falhei Vai no pro, vai pro Segura, segura, segura Não segura não, pode Vai, vai pro, vai pro Eu vi o mano Na esquerda, eu vi Ah, esse da costa Eu não tinha visto, não Ah, ele deu a volta ao mundo Só pra me matar, velho Cuidado, time Eu te ouvi, eu te ouvi Opa, segura aí, mano Só que com a classinha da odd Que é a mesma classe, basicamente Que eu já trouxe pra vocês Na temporada passada Beleza, mano Porque realmente Continua forte Essa classe aqui Demorou Dei uma pesquisada e tal Tentei mudar algum acessório aqui Mas eu percebi que realmente Essa classe aqui É uma das pra não falar A melhor classe da odd, beleza? Bom, sem relações, mano Aqui na boca Colocamos o super som monolítico Na coronha Colocamos o coronha estável É ITC Que diminui ali 9.2% Da expressão de balas, beleza? Deixando sua arma espalhar Muito menos tiros Dando assim mais precisão Vai diminuir a reação de acerto E o recurso horizontal também Que é algo que Ela em si não tem muito Porém, quanto menos recurso horizontal Que é direita e esquerda ali Melhor a arma fica, demorou? Laser Como sempre, ele usava o cetártico Acoplamento Que na verdade Eu falei pra vocês Que eu não mudei nada Mas sim, eu mudei Beleza? Eu coloquei aqui O empolhador de operador Que diminui 13.9% de recurso vertical Que foi um inscrito na verdade Que deu uma ideia Em live ali Passou a classe dele e tal E eu recorti Estar usando aqui O empolhador de operador E pra finalizar no cabo Colocamos o fita aderente Aqui no lado Que também diminui A dispersão de balas Você pode colocar o pontilhado Porém, você vai perder precisão E vai esperar mais tiros Isso é do seu gosto, demorou? Outra coisa também Que tem munição Você pode estar colocando Munição duplex Demorou no lugar do acoplamento Mas, não sei Não sei se compensa muito É uma boa ideia Mas, eu prefiro Estar deixando o acoplamento mesmo E é isso, mano Ou se você não tiver A skin do passe E quer usar a mira Você pode tirar o acoplamento E colocar uma mira Ali nessa classe, beleza? Essa é a classe Agora sim, pode continuar Com a gameplay Tamo junto Eu vi, eu vi Mano, vou ficar aqui no cotinho Ah, velho Por que que todo mundo Tá de katana? Foi bufado? Foi bufada a katana? É isso? A geral do time deles De katana Eu não tô atendendo Por que Larga, velho Larga esse katana aí Nossa, tomei lá do free fight Eita, pega Segura, segura, segura Boa Tipo, acordou, velho Viu não? Vou cravar no próximo já Boa, não deu tempo de usar Eu ia usar Eu ia usar a armadura Tô no ponto, tô no ponto Tô no ponto Tô no ponto Tô no ponto Sobe Oxi É o Rambo? O que é isso? Pra coça Foi Mais um? Uh, quase Mano, esse card Mano, a pera no vento é muito quebrado Não ele fala a pera no vento Tô zairado Tá fora? Ó, meu time já tá lá, hein Meu time já tá lá, velho Hum, cara paradinho, mano Matei, matei Eu vou morrer, mas eu matei Boa, time, boa, boa, boa Você veio um? É, nossa, pô GG, mano Você tá doido Mano, muito roubado Muito roubado Infelizmente não ficou MVP Mas, cara, deu pra gente perceber ali Cara, é dois tirinhos É papum Recuo tá de boa, controlar Não importa, ó Se o cara tiver lá no free fire Você vai conseguir controlar de boa Mobilidade, amor Tudo de vida agora tá show Recarga tá show Arma completa Arma completa Forte pra caramba, mano Deixa eu ver quantos que eu fiz aqui, ó Que é o meu segundão, mano Deixa eu ver Eita, pega 57 pontos? Caraca, ganhou muito ponto, velho Ganhou muito ponto, mano 26 killzinhas E é isso, mano Lembrando a classe Parecendo o nome da gameplay Espero que você tenha curtido Novamente eu peço desculpas Pelo menos a minha voz Demorou, mano Realmente tá bem feia Mas espero que deu pra entender aí Deu pra ver o narrar ali A partida, tá ligado? Deixa o like aí Se você for no canal, mano Se inscreve todos os dias Se tem conteúdo novo É só uma hora, tá em seis horas Só ontem E provavelmente hoje É só um vídeo Porque eu tô doente Mas é isso Vídeo você vai ter todo dia aqui, beleza? Mas é isso Falou, Zé Fui, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti